Música Eu acho que esse jogo nos levantou mais na Libertadores E essa vitória deixou a gente com mais confiança, né, com a sequência E agora só depende da gente também pra classificar E foi muito boa, foi muito boa essa vitória Porque no momento também que a gente tava de uma derrota, dois empates Não, um empate e uma derrota, né, com o Botafogo Mas a Libertadores, a gente, como disse, tem um passo grande E agora é saber jogar lá fora porque vai ser difícil esse jogo É um jogo diferente, como a gente sabe, contra times que não são brasileiros Pra mim, que é a minha primeira Libertadores, tá sendo muito diferente Tive uma preliminar, como eu posso dizer, que foi a Sul-Americana Onde eu aprendi bastante coisas do futebol mais internacional, né E agora eu tô escutando a Libertadores e é um futebol bem diferente, bem difícil O ego nosso de a gente da cor negra, escutar alguns insultos como um macaco É chato, mas aquilo dali foi um torcedor que fez Eu acho que atrapalharia se a gente levasse isso pro jogo Poderia acontecer coisas que prejudicassem na partida Como um ato, a gente nervoso, cometeu um ato forte em campo pra ser expulso Então, nosso time foi bem concentrado em campo e foi importante A torcida sentiu, fez a manifestação, a gente agradece muito A torcida foi um show, né, de exemplo Mas a gente, acho que tudo que construímos na partida Foi questão do futebol, foi nada a questão do racismo Porque não tem nada a ver jogador com torcedor Não tem como, num estádio de, acho que 18 mil pessoas Alguém reconhecer um cara que gritou macaco lá, mas escutaram E eu achei importante a torcida fez Só que o certo que fizemos foi não levar pro campo Não, tô preparadíssimo Comecei um ano com lesão no Joanete Hoje me atrapalhou um pouco E depois uma pancada na fibula E eu tava ainda me adaptando Sentindo dores, jogando Até me recuperar Quando eu me recuperei, me senti muito bem Na jornada, foi um jogo que eu joguei contra o Flamengo Acho que foi um bom jogo E daí por diante, consegui uma sequência e o ritmo melhor E mostrou que eu tô preparado Acho que tem que continuar com essa concentração Essa humildade em campo Personalidade também Porque eu vou fazer de tudo pra ter uma chance Ter uma sequência lá na seleção Porque é um objetivo meu e um sonho Tomara que o presidente haja correto De uma forma correta Onde todo mundo possa sair bem satisfeito Porque meu objetivo vai ficar Sonho de ficar Eu acho que aqui eu vou me sentir melhor Pra ter uma chance na seleção também brasileira E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma